Hoje eu te ensino a fazer uma versão de yakisoba fácil fácil usando miojo E olha como fica a joia! Quer aprender a fazer? Então bora comigo! Salve, salve meus queridos! Chef Tavetes na área e o vídeo de hoje é uma das receitas que mais me pedem aqui no canal A yakisoba E eu vou trazer ela de um jeito simplificado pra dar um desculpa pra não fazer aí na tua casa, fechou? E esse é um prato muito consumido pra quem não gosta do sushi, não gosta de peixe principalmente E apesar de ser um prato fácil de fazer, ele é meio trabalhosinho assim Requer alguns processos antes de a gente começar a executar o prato E o meu jeito de fazer yakisoba é bem diferente do que eu costumo ver em vídeos e tal Mas eu vou mostrar o meu jeito pra vocês Então se tu fizer a receita desse jeito, já comenta aqui embaixo o que tu achou desse modo de preparo E sem mais delongas, vamos começar os processos então Let's bora então pro primeiro processo que vai ser a nossa massinha Fazer o cozimento dela então E aqui ó, respeita os minutos da embalagem Essa aqui de 5 Tá? Então eu vou largar aqui Fazer o cozimento em 5 e eu não posso passar disso Tá? Porque senão ela vai ficar assada Deixa muito tempo demais A gente precisa deixar lá o dente escorrer E depois a gente vai fritar Fechou? Passado o tempo então Vamos tirar essa massinha pra escorrer A gente tem que excluir Tá! Não tem problema aqui Eu não tô com o utensílio certo Agora Ó, o macetezinho então Importante pra gente fazer a fritura dessa massa Botar um fiozinho de óleo ó E misturar nela Vai ficar soltinha Pra gente fazer a fritura Porque ela não vai grudar lá dentro Pode ser até um pouco mais Óleo quente então Massa escorridinha já Com um pouquinho de óleo pra ficar soltinha A gente vai fazer a fritura sob imersão Tá? Então Bora! Cara Isso aqui é um processo engraçado né Porque o miojo O macarrão instantâneo Ele é frito E chega pra nós né Já frito E agora a gente tá cozinhando E fritando de novo Mas Vai por mim que fica bom Ah, ô galera Tô falando desse jeito aqui Meio enjambrado Com essa peneira aqui dentro Porque eu botei um pouquinho de massa Pra testar se o óleo tava quente E ela grudou no fundo da panela Então se a tua panela for que nem a minha Assim, de inox Tem que botar alguma coisa Pra ela não encostar no fundo lá Se for antiaderente Tipo frigideira assim De fritura Daí não tem problema Pode tocar a massa E depois tu vem E resgata Seguinte meus queridos Como é que a gente sabe que ela tá pronta? Ó Tu pega ela Ela tá meio inteira Assim, meio junta Armada, ó Esse é o ponto que a gente quer E aqui eu tirei daquela peneira Porque já não tá grudando mais Tá? Daí fica melhor fritando assim Mais espaçado Então Assim tá armadinha já, ó Crocante Vou tirar ela E vou deixar escorrer Olha que coisa mais linda Isso aqui é um salgadinho Então esse é o processo Que é bem diferente Da minha receita de yakisoba, tá? Normalmente não fazem Essa fritura sob imersão Normalmente ela é refogada Na frigideira Assim com um pouquinho de óleo E dá uma tostadinha Só que assim Ela fica mais al dente Assim mais crocante Juntando com o molho Os legumes e a carne E vocês vão ver Seja crocante Processo da massa Check Concluído com sucesso Cozida e frita Aqui eu usei 150 gramas De massa crua Já, né? Quando ela tava crua E talvez eu nem use toda Ela na execução do prato Mas eu vou deixar Tudo na descrição do vídeo Ali certinho As quantidades Fechou? Partiu nosso segundo processo Então Nosso molho da yakisoba E eu trouxe ele Simplificado pra vocês, tá? É bem simples os ingredientes Aqui eu tenho 200 ml de água E 100 ml de shoyu Dois pra um Só que se tu tiver Caldo de legumes Caseiro Ou caldo de frango Tu substitui Em vez de 200 ml de água Tu bota 100 e 100 Vai dar mais sabor Pro teu molho, tá? Ou com água também Vai ficar jóia Então aqui eu trouxe 200 ml de água 100 ml de shoyu Aqui eu tenho 40 gramas de açúcar refinado 25 ml de mirim Saque mirim E 10 ml de vinagre Pode ser qualquer vinagre, tá? Vinagre de álcool Vinagre de arroz É tudo que manda E por último Mas não menos importante O amido de milho Pra dar uma engrossadinha No nosso molho no final Tá? Só que agora a gente vai pegar Daqui pra cá Sem o amido A gente vai juntar Todos esses ingredientes Na panela Misturar bem e ligar Misturei bem meus ingredientes Então Dei uma dissolvida no açúcar Agora a gente vai ligar o fogo Em fogo alto E vamos deixar isso aqui Dar uma reduzida Pra incorporar os sabores Enquanto isso Então vou apresentando O que eu trouxe pra vocês De legumes Da nossa yakisoba Isso aí é bem particular Bem a critério de vocês Vocês escolhem O que for da preferência, tá? Aqui eu trouxe O que eu tinha Cenoura Cortadinha fininha Porque ela demora Pra cozinhar Então Já deixei ela raladinha Pequenininha Repolho roxo Repolho verde Pimentão vermelho Cortadinho Também fininho Brócolis Em florzinhas pequenas E aí o nosso recheio Vai ser Yakisoba de frango Lembrando A proteína É Você que escolhe também O processo é todo o mesmo Se quiser fazer de filé Se quiser fazer Só de legumes Vegetariana Se quiser fazer de frutos do mar Então Tu que manda nessa parte Passados então 15 minutos Meu molho já deu uma reduzida legal Já incorporou todos os sabores E agora a gente vai entrar Com o último ingrediente Que é o amido de milho Pra dar aquela engrossadinha Joia Então eu preciso entrar com água nele aqui Pra diluir Senão ele vai empelotar todinho Então ó Mistura bem Tu machar todas as bolinhas Pra não empelotar lá É isso aí Agora aqui ó Ao mesmo tempo que a gente mexe A gente larga o amido Você largar com ele parado Pelota Quantidade de amido Uma colher de sopa Eu botei aqui Continua mexendo E agora o fogo faz o trabalho dele Junto com o amido Pra engrossar Ó e ele engrossa mesmo É assim que eu quero Bem grossinho Ponto de tare Pra quem viu o vídeo do tare Você sabe Ó Grosso mesmo Vou desligar o fogo então E concluímos nosso segundo processo Massa pronta Molho pronto Agora é só executar o prato Todo o pré-preparo pronto então Nossa massinha do jeito Nosso molho do jeito Legumes cortados Franguinho cortado Panela quente Agora vamos entrar com um óleo de soja Um azeite Pra gente fritar esse frango Tá Vou entrar com um frango então Que eu tenho 150 gramas de frango Cortado em tirinhas Pra dentro Agora aqui ó Pimentinha do reino moída E aqui eu nem vou botar sal Botei só a pimentinha Porque o nosso molho com shoyu já é salgado Então Não precisa tá Franguinho frito então Já vamos entrar com nossos legumes Pode entrar com todos juntos Dá uma leve refogada Com os legumes juntos E já vamos entrar com o molho Molho então pra dentro Todo ele E agora a gente vai deixar esses legumes dar uma Cozinhada né O brócolis tá Ele é Ele demora um pouquinho Vou dar uma aguinha só pra dar uma aumentadinha No nosso molho Como ele tá bem grossinho Não tem problema E já vou entrar com a nossa massa E agora é jogo rápido A gente não quer perder a crocância que a gente teve nela Eu vou botar toda Fazendo uma soba grandona Ó Aqui dá umas mexidas ó Só pra esse molho Incorporar na massa Olha que brilho Olha que brilho E pra mim esse é o ponto ó Eu gosto dela Bem al dente E com o tempo Tu vai comendo Ela vai ficando cada vez menos Então Eu gosto de parar ela aqui mesmo ó Dá um close aqui tá Ferna Pra mostrar como ela tá armadinha ainda ó Ó Que ela tá firmezinha Vou desligar a panela E entrar com O ingrediente secreto É o que faz toda a diferença Na nossa yakisoba Óleo de gergelim torrado Com o fogo já desligado Pra botar um fio Isso muda a yakisoba Completamente Mexe bem E Vamos empratar Olha que brilho Olha que lindo Olha que lindo Cara Me esqueci do ingrediente Seguinte meu povo Esqueci de um ingrediente Muito importante também Dessa yakisoba Dar um punch De sabor Ralar um gengibrinho Na hora dos legumes ali Bem pouquinho Eu peguei o ralador Peguei o gengibre Tava tudo na mão E me esqueci de botar Agora não dá mais Tá Mas em casa então Pega ó Só uma raladinha Fica jóia Pra sinalizar o nosso prato então Como é um gergelim por cima E tá feito meus queridos Esse é o prato de hoje A minha versão de yakisoba Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já deixa o like nesse vídeo aí E se tu ainda não é inscrito no canal Já aproveita e se inscreve também E ativa o sininho Pra ficar ligado em todos os vídeos Que tão saindo aí Tá bom meus queridos Um grande abraço Do Morigato E até as próximas Quintas-feiras Mais pedida Ah me babei Eu falei que a réacção Eu fui pro魚 Gostou Ganhar Um grande abraço